Enquanto os combates prosseguem no leste da Ucrânia, apesar do cessar fogo acordado em Minsk, na capital, Kiev, não foram mais de duas centenas as pessoas, na maioria reformados, que saíram à rua para celebrar o 1º de maio, uma data polémica neste momento por causa do passado soviético da Ucrânia e das tensões atuais, como o escovo. Como sempre, o Partido Comunista organizou a concentração no complexo do Museu da Grande Guerra Patriótica, um jardim com 10 hectares que serve de memorial da Segunda Guerra Mundial. Um historiador explica que uma das principais razões por que os ucranianos rejeitam o 1º de maio é que a data está a ser celebrada à maneira soviética na Rússia. O passado soviético está a ser reabilitado neste momento na Rússia e esse processo contradiz o que está a acontecer na Ucrânia, onde existe uma condenação radical do passado soviético. Noutro ponto da cidade registraram-se algumas escaramuças e detenções, quando um grupo com cerca de uma dezena de ultranacionalistas quis impedir que qualquer comunista se pudesse aproximar do pedestal onde estava a estátua de Lenin, destruída no final de 2013 durante a revolta da Praça Maidan que levou à queda do presidente Yanukovych. O correspondente da Euronews refere que o monumento a Lenin era um dos pontos centrais das celebrações do 1º de maio em Kiev. A estátua é hoje apenas uma memória para os comunistas que querem recordar o Dia do Trabalhador. Do outro lado estão os anticomunistas que querem acabar com estas comemorações. Cargio Cantone, Euronews, Kiev.